Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Keila do blog Salto Alto na Estrada e hoje eu tô aqui com uma convidada especial que é a minha avó, a dona Joana. Dá oi pras meninas, vó. Oi! E eu achei super legal a ideia, eu tive uma ideia de criar uma tag e eu me inspirei na minha avó pra criar uma tag. Então é uma tag diferente, direcionada pra avó mesmo. E eu que criei, espero muito que vocês gostem e se você tiver uma avó, que você chame ela pra responder junto com ela e depois coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver, ok? Vamos lá, vó? Vamos! Então é assim, meninas, são 10 perguntinhas bem rapidinhas que eu vou perguntar pra minha avó e ela vai responder. A gente não combinou nada, eu nem sei o que ela vai falar e eu espero que ela seja boazinha. Vamos lá então, primeira pergunta. A senhora já cuidou de mim quando eu era pequena? Eu cuidei, cuidei com muito prazer. Cuidou, né? Então vamos lá, pergunta número 2. Qual sua melhor lembrança minha? Ai, quando você era pequena nem o dia do seu casamento. Ah, que legal, é verdade. Dia do meu casamento foi muito importante, né? Foi. Ah, terceira pergunta. A senhora já tem bisnet? Não. Se não, quer ter? Quero. Ainda não tem, né? Não tem. Eu sou a neta mais velha, só tem eu e minha irmã, né? Espero que a Daiane veja esse bicho e manda um beijo pra Daiane. Daiane, um beijo! A minha outra irmã que mora longe. Quarta pergunta. Conte uma aventura com a sua neta. Uma aventura que a gente já passou, vó. Foi uma vez que nós fomos num parque. Aquele dia foi legal, até o Sidney se gravou. Eu não sei o nome daquele parque, acho que é do Gugu. Ah, lá em São Paulo. É em São Paulo. Ah, é verdade. Poxa, é verdade. É, lá no Cinemarketing em São Paulo, se não me engano, acho que é esse o nome do shopping. Tinha o parque do Gugu, né? É. Acho que hoje é o parque da Xuxa. Acho que sim. E aí, nossa, é verdade! Vou lembrar agora. É. Que daí a gente falou pra ela entrar no... A gente entrou naquelas escaladas de trilho, é verdade! E aí ela foi atrás. Ficou entalada levando o negócio. Ai, quando eu disse o negócio, parece que eu tava morta. Meu Deus! Não, é verdade, é verdade. Eu não lembrava disso aí, tem lembrado. É. É. Uma aventura bem legal. Eu não esqueço disso. É. Vamos lá, próxima pergunta. Quinta pergunta. Quinta pergunta. Qual o defeito da sua neta? Hum... Ixi, Maria! Eu, no momento, não tô lembrada. Ai, vó! Pode falar um bonzinho, vai! É. Eu, eu, eu admirava muito ela, que ela era muito estudiosa, aquela. Nunca precisou de ajuda. Não, vó, mas esse é uma qualidade. Eu perguntei um defeito. Ah, hum... Um defeito... Você gostava de dormir bastante. Dormia muito? Dormia. É. Acho que eu durmo até hoje, né? Boazinha, vó! É. Pode falar um defeito, que eu sou brava demais. Eu sei disso. Nervosa. Nervosa, né? Vamos lá, próxima pergunta. O que a senhora mais admira na sua neta? Aí sim, agora é uma coisa legal. Você trabalha à beira. Não tem desânimo pra trabalhar. Obrigada. É, senhora. É verdade. Trabalho muito. Oh, tristeza. Sétima pergunta. Qual foi o momento mais importante que passamos juntas? Foi quando você morou comigo e eu gostei muito. Hum... Ah, eu também gostei, vó. Eu gostei muito. Tenho saudade até hoje. Ah, que legal. Pra quem não sabe, gente, eu morei com a minha avó até eu me casar. E eu só saí de casa quando eu casei. Foi. Então, vai fazer quatro anos agora que eu casei, né? Então, há quatro anos eu morava com ela. Quatro anos atrás. Quatro anos atrás, é. Mas você fala assim que um momento mais importante, você acha que foi esse mesmo? Eu acho. Tá bom. Oitava. Qual lugar a senhora gostaria de viajar comigo? Eu gostaria de viajar pra um lugar bem gostoso, bem bacana, que nem Farol da Barra. Eu tenho muita vontade de ir em Farol da Barra. Hum, que legal. Gostei. Vamos programar numa viagem. Afinal, o salto alto na estrada tem que viajar, né, gente? É. Nona pergunta. Qual o seu neto preferido? Meu neto? Neto ou neta, né? No caso, neta. É, uma menina. Não, vó. Não, vó. Nona neta. Você não entendeu a pergunta. A bisneta, aliás. Não, eu vou perguntar de novo. Quem é sua neta preferida? Isso é difícil, porque as duas eu amo. As duas. Amo, amo de coração. Tá bom. Eu entendo. Décima e última pergunta. Uma palavra que define a sua neta aqui. Amo e admiro muito. Amor? Amor. Ah, que lindo. Amor. E admiro. Obrigada, vó. Obrigadão. Amor. 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 Bom, então é isso, meninas. É uma tag bem rapidinha, mas que eu fiz com umas perguntas mas com carinha de vó mesmo. Eu que inventei. Espero muito que vocês gostem. Amor. Essa é a minha vó. Muito obrigada, vó, por participar. Amor. Amor. Aqui. Prazer é meu. quis gravar essa tag e eu e a minha avó gostaríamos de dedicar a nossa a minha irmã, Daiane então Daiane, esse vídeo é dedicado pra você matar a nossa saudade, né avó e é isso aí meninas, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim se inscreva aqui embaixo no canal tá, e eu convido a todos vocês a responderem essa tag, chama sua avózinha aí do lado e bora responder, tá bom um beijo, fique com Deus e até o próximo dá beijo pras meninas, ó fala tchau tchau, tchau tchau teste, um, dois, três tá bom então vamos lá é aqui que você vai olhar, tá avó eu tô indo lá aqui ó, tá bom nessa bolinha aqui preta tá gravando tá gravando então vamos lá vou começar começa tchau 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 Tchau.